Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Eliana e hoje gente nós vamos aprender aí uma receita super simples, básica de liquidificador, tá? Hoje nós vamos aprender a fazer aí ó o bolo de mandioca, aqui em Minas a gente fala mandioca, alguns lugares é aipim e outros é macaxeira, mas aqui é mandioca. Ó, nós vamos gastar aqui gente ó, mais ou menos aqui um bolo de mandioca que vai dar aproximadamente aí meio quilo a 600 gramas de mandioca picada, duas colheres de manteiga, duas colheres de fermento em pó, 200 ml de leite, aqui gente tem um pacotinho de 100 gramas de coco ralado, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar e três ovos. Aí agora gente, nós vamos colocar tudo isso aqui no liquidificador e bater, tá? Primeiro nós vamos aqui ó, pelo líquido, o leite, vou colocar aqui a manteiga, batida, os ovos, o açúcar e vou dar uma batida. Agora gente, eu vou acrescentar aqui ó, a mandioca. Agora gente, só o fermento que eu vou tirar, e vou colocar e vou colocar e o coco também é opcional, tá? Mas ele fica uma delícia com o coco. E vou misturar tudo ó. Aí gente ó, eu já bati tudo no liquidificador, eu já deixei pronto aqui o tabuleiro aqui untado com margarina ou manteiga e um pouquinho de farinha, pra ficar mais fácil pra desenformar e o forno já tá aquecendo, tá gente? Vocês podem colocar aí em 180 graus. E só colocar agora pra assar. E só colocar agora pra assar. Ah não, vamos experimentar o bolo? Yes! Primeiro pedaço pro pequeno. Primeiro pedaço pra você? É. Então vai tá aí, hoje o Zéfi vai experimentar vai ser você, tá? Ó, olha o bolo aí ó, vê se ficou bom o bolo. É? Ele só sabe o que é que é esse bolo? Um dia. Isso! Tchau! Tchau!